Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de arte. Hoje nós vamos fazer um revisional rapidinho para a nossa avaliação, que será na próxima aula da semana que vem. Então vamos lá. Bom, durante as nossas últimas aulas a gente falou um pouquinho sobre a pintura corporal, tá? O corpo como objeto artístico, né? O corpo como suporte de arte. Lembram que vocês até tinham uma atividade para fazer relacionada a isso, né? Então a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se relaciona a um padrão que é criado pela sociedade, em que a gente vive, enfim, associado à nossa cultura. Tudo isso faz parte do nosso jeito, né? A gente falou um pouquinho sobre também como as pessoas se vestem, como a gente se veste, como pessoas de regiões ou de países diferentes se vestem. Tudo isso faz parte da nossa cultura. Assim também, gente, os indígenas, eles criam e seguem alguns padrões para adornar o corpo de acordo com o povo qual eles fazem parte, né? Então cada etnia tem um modelo de pintura diferente e em cada uma delas há tipos de pinturas variadas para identificar também a função de cada pessoa dentro dessa sociedade, né? De acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com a importância dela dentro da tribo, tá? Muitos povos indígenas, gente, as mulheres, elas são responsáveis pela pintura. É elas quem fazem e decoram, né? Elas quem decoram os corpos dos maridos, dos filhos, enfim, elas utilizam materiais naturais, que são extraídos principalmente das plantas, como o genipapo, né? O urucum, o carvão, enfim. E para aplicar essa tinta na pele, elas costumam utilizar as próprias mãos ou, às vezes, a palha, fibra, pedaços de madeira para usar como pincéis. As diferentes padronagens, tá? Que eles adotam e que são desenhados, vão variar conforme cada situação, tá? Então, por exemplo, os desenhos usados em rituais de caça, pesca, luta, de cura, de proteção, de religião, eles vão ter desenhos, vão ter padrões diferentes para cada tipo de comemoração, né? Assim como as nossas roupas, lembra que eu havia comentado com vocês? A roupa que você usa para ir para a escola não é a mesma roupa que você vai usar para ir para um casamento? E assim, também, dentro da tribo indígena, a pintura corporal que eles vão fazer para um funeral ou para uma celebração de nascimento ou de um casamento, vai ser diferente, né? De uma para outra. Então, esse adornar o corpo, ele é repleto de simbologia, está relacionado às crenças, aos valores de cada grupo indígena, tá? Além disso, nós também falamos de outras culturas que também utilizam, né? A pintura corporal, como a gente falou dos povos africanos e hindus que pintam os seus corpos, né? As mulheres hindus que elas, nos dias que vão anteceder o casamento, elas enfeitam os pés, as mãos com vários desenhos como esses da imagem que vocês estão vendo que são desenhos inspirados, tá? Inspiração floral, são inspirados na natureza, né? Essa pintura, então, ela faz parte, gente, da passagem da vida delas de solteira para a vida de casada, né? Então, isso simboliza boa sorte no casamento, né? Boas novas. E esse corante utilizado pelos hindus é a rena. Provavelmente alguém já ouviu falar, né? Sobre essa tinta na praia, às vezes tem muito disso. Ela se assemelha muito com a tinta, com a tatuagem, mas a tatuagem é algo permanente e no caso da rena, não. Ela dura por alguns dias, né? E depois ela vai desbotando e acaba saindo. Então, é muito comum, tá? Alguns povos na África pintarem, adornarem os corpos, né? De uma maneira muito original e sempre relacionando a criatividade, enfim, e também elementos da natureza, coisas que fazem parte do dia a dia daquele povo, daquele lugar, tá? Bom, não só isso, gente, não só os africanos, não só os indígenas adornam os seus corpos, assim como também o homem branco, né, tem por hábito de decorar o corpo através das tatuagens. Então, as tatuagens, gente, atualmente, elas são muito comuns entre pessoas de diversas idades, né? Também é uma arte corporal que, segundo os estudos, ela vem lá desde o Egito Antigo, tá? E ela pode simbolizar, para cada povo, né? Ela pode ter uma simbologia diferente, né? Muitas vezes elas são repletas de significados para a pessoa, às vezes é um significado da cultura dela, ou algo bem pessoal, pode estar relacionado à fertilidade, força, poder, transições de fase da vida, expressão de fé, ou identificação de um grupo mesmo, tá? No século XIX, gente, a tatuagem, ela se tornou muito popular no mundo, tá? Principalmente entre os marinheiros, os marinheiros ingleses. Mas, como também ela era muito utilizada pelos prisioneiros, que costumavam, ela, né, acostumou, acabou sendo muito relacionada à marginalidade. Então, essa característica pejorativa acabou, ao longo do tempo, né, dos anos, desaparecendo, e a tatuagem se tornou algo mais popular lá nos anos 70, quando passou a ser usada por surfistas dos Estados Unidos. E, aos poucos, ela foi incorporada por pessoas de diferentes culturas, né, que também usam os desenhos na pele como forma de expressão de ideias, de valores e de sentimentos. Então, no início, se tinha um preconceito muito grande em relação ao tatuar, e depois, com o tempo, isso foi se modificando, porque foi se percebendo que a tatuagem não tem a ver com algo marginalizado, alguém que é do mal, enfim, né, mas que sim, para a pessoa que faz isso na pele, ela tem um significado, uma simbologia. Então, ela é totalmente carregada de símbolos, assim como a pintura corporal é carregada de símbolos para os africanos ou para os indígenas, né. E aí, ainda vimos também, né, lá na página 105, sobre essa artista aqui, a Alexa Meado, né, que ela é uma artista em que ela faz pintura corporal, então, ela transforma o corpo das pessoas como um suporte da arte dela, e ela, essa artista, né, dos Estados Unidos, ela pinta as pessoas e cria uma ilusão, né, uma ilusão de volume, enfim, através da sua pintura, parece que as pessoas são parte do quadro. A gente está vendo um menino, né, ela pinta a roupa, pinta o rosto, então, ela pinta as pessoas de uma forma que parece que as pessoas estão inseridas dentro de um quadro, a pessoa faz parte de um quadro, né. Essa artista tem por característica esse estilo, né, esse estilo artístico do seu trabalho. Além disso, né, nós também falamos da arte póvera, né, principalmente do artista Vicky Muniz, então, lá no nosso livro, a página 126, 27, né, e, na página 129, falando do nosso artista do Vicky Muniz, 109, 30, 31, sobre o trabalho que ele desenvolve, né, então, o Vicky Muniz, ele se apropria de objetos que a gente não considera mais objetos artísticos, né, objetos de obra de arte, e ele reorganiza esses objetos, faz com que esses objetos se tornem, né, objetos artísticos, ele transforma lixo em obra de arte, né, é a característica do trabalho do Vicky Muniz. Falamos lá sobre as crianças de açúcar, que também é um trabalho que está sendo apresentado aqui no nosso livro, na página 130. Além desse trabalho maravilhoso das crianças, do lixo extraordinário, ele produz o trabalho dele do lixo extraordinário, né, que foi esse trabalho aqui em que ele desenvolveu com os catadores de lixo, do maior lixão, né, que existe no mundo, né, o lixão do Jardim Gramacho, que fica no Rio de Janeiro, onde que ele fotografa essas pessoas e, após fotografar elas, ele utiliza o lixo, que é o material que elas recolhem da rua, né, do lixão lá, no caso, e transforma isso em grandes obras de arte com o lixo dessas pessoas, certo? Bom, além disso, ainda, nós falamos também sobre, falamos e fizemos também a estrela das cores. A gente fez um revisional aí do conteúdo sobre a teoria das cores, certo? Onde a gente viu aqui, né, sobre as cores, as cores primárias, né, que são as cores base para formar todas as outras, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Das cores primárias, a gente vai para as cores secundárias, que é a soma de uma primária com outra primária, que vai dar origem à cor secundária, no caso, o vermelho mais o amarelo dá o laranja, o amarelo mais o azul, o verde, o azul, o vermelho, vai dar o violeta ou o roxo, né, que é uma cor também secundária. Além disso, nós também vimos que as cores primárias junto com uma cor secundária vão dar origem às cores terciárias, que são aquelas pontinhas menores que a gente fez lá da nossa estrela, que aí, aqui está um pouquinho diferente os nomes, né, do que da estrela de vocês, mas, por exemplo, o vermelho com o laranja vai dar um vermelho-laranja ou um laranja escuro, né, o laranja mais o amarelo vai dar um amarelo queimado, um amarelo escuro ou um laranja claro, enfim, e assim as cores vão se misturando, né, e vão dando origem às cores terciárias, né. Uma cor, as primárias são as cores puras, são as três cores, vermelho, amarelo, azul, secundária, mistura de primária com primária, vai dar uma cor secundária, laranja, verde e roxo, e a cor terciária, que é a soma de uma primária mais uma secundária, que vai dar origem à cor terciária. Certo, gente? Estudem pela estrela das cores, hoje a minha sugestão de atividade é para que vocês leiam essa parte do conteúdo, que vai estar sendo cobrado para a prova, ok? Então, a partir lá da unidade 6 até a página 131, tá certo? Então, leiam essa parte, sublinhem as principais partes importantes e, inclusive, é interessante que vocês respondam às questões que estão no final dessas duas unidades, tá? Na verdade, não vai abranger duas unidades, deixa eu só conferir aqui, se chega a abranger duas unidades, não. Então, respondam as questões da final da unidade 6, lá na página 122, 121, que vai ajudar vocês a se prepararem melhor para a nossa prova e depois vocês podem estar postando isso lá também, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tem a nossa live, a gente conversa mais um pouco, se ainda temos dúvidas em relação a esses conteúdos, a gente faz a nossa revisãozinha, conversa mais um pouco. Certo, gente? Então, até daqui a pouquinho, beijo grande!